O urgente acabou passando muito mal e com isso acabou sofrendo uma embolia gasosa. Infelizmente, pessoal, ocorreu o bloqueio dos vasos sanguíneos e com isso, pessoal, infelizmente acabou falecendo, acabou morrendo. Esta notícia triste, pessoal, desta perda, desta morte que foi confirmada, deixou a todos os seus familiares, amigos, bastante abalados e tristes. E até mesmo, pessoal, o site de notícias G1, o site da Rede Globo de televisão, foi quem confirmou esta terrível informação. Infelizmente, acabou passando bastante mal e com isso, pessoal, veio a falecer. Aos 36 anos de idade, mergulhador profissional, pessoal, morreu após passar muito mal a 40 metros de profundidade na Bahia. Robson Augusto da Silva Costa, infelizmente, nos deixou. Fábio Júnior, pessoal, acabou esgotando os ingressos de shows beneficente que ele iria fazer. E com isso, pessoal, esse show beneficente em prol do Hospital Cruz Verde acabou tendo seus ingressos esgotados.